Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre anyone e anybody. E o que significa anyone e anybody? Anyone e anybody que são a mesma coisa, querem dizer alguém ou alguma pessoa. Então se anyone e anybody querem dizer alguém ou alguma pessoa, qual é a diferença entre someone, somebody, anyone e anybody? Na verdade eles são usados de formas diferentes. Quando eu uso anyone, anybody, eu tenho o pronome indefinido any e grudo com ele, junto a ele, o sufixo body ou sufixo one, que querem dizer pessoa. Então eu tenho alguém ou alguma pessoa. Mas normalmente eu uso anyone e anybody para negative sentences. Negative sentences. Então eu uso para frases negativas. Vamos ver um exemplo? Eu digo assim, ó. There isn't anyone at the door. There isn't anyone at the door. Não há ninguém à porta. Como eu posso dizer também, there isn't anybody at the door. There isn't anybody at the door. Que também quer dizer não tem ninguém à porta. Mas só que o anyone e o anybody eu posso usar também para questions. Então, para frases interrogativas. Eu posso perguntar assim, ó. Is there anyone at the door? Is there anyone at the door? Então tem alguém à porta? Como eu posso perguntar também. Is there anybody at the door? Is there anybody at the door? Tem alguém à porta? São a mesma coisa. Mas eu também posso usar o anyone e o anybody em affirmative sentences. Só que quando eu faço isso, quando eu uso em afirmativas, o significado muda. Então, em vez de eu dizer alguém, alguma pessoa, eu digo qualquer pessoa. Então, eu digo assim, ó. You can call anyone. You can call anyone. Você pode ligar para qualquer pessoa. E posso dizer também, you can call anybody. You can call anybody. Você pode ligar para qualquer pessoa. Ok? Vocês entenderam o nosso vídeo de hoje? Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, no nosso canal, que é o Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. No nosso canal, você pode fazer perguntas, você pode deixar uma sugestão de um vídeo que você quer assistir, ou mesmo comentar se está gostando dos nossos vídeos. Lembre-se que a sua participação é importante. E lá no Facebook, nós também temos a página oficial, que é Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Dá uma passadinha lá e dá um like, que você vai ficar por dentro das novidades. Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!